Eregim 100 anos. Aqui é nossa casa. Paulo Casarim nasci em Aratiba, 1953. Ganhei uma gaitinha, aos 5 anos de idade, uma gaitinha, aquelas de 8 baixos, meu pai que me deu. E comecei minha carreira de músico ali. Claro que era um menino, mas depois, vindo para Elixim, estudei na Belas Artes, escola de música, e comecei a ter sonhos maiores, os sonhos de você ser músico profissional. Aí em 67, fundamos a primeira banda, The Jet Boys. Eu, meu irmão e uma galera lá. Tem poucos registros, na época não tinha muita máquina para bater fotos e tal, mas comecei em 67. Aí me chamaram para tocar os King Boys, que era a banda do Colégio Medianeira. Início de 69, fomos tocar no Festival Internacional da Canção com os King Boys e o Coral Medianeira, na época. Muita gente participou na época e tal. Bom, me apaixonei pela cidade. A gente foi tocar no Maracanãzinho. Era o Festival da Canção em 69, ganhou a Evinha com o Luciano. Luciano, eu lembro que ganhou. E eu me apaixonei por essa cidade, mas era recém um menino ainda. Voltamos, tive o convite para tocar nos Crazy Boys, que era a banda mais famosa da época aqui, que era uma banda bacana e tal. E eu aceitei o convite. Naldi, Pedrinho, Serginho. Entrei no lugar do Zezo, que infelizmente tinha falecido. Na época, tocar nos Crazy Boys era assim, pô, o topo, né? Chegar na melhor banda na época. Também existia Ipanema, existia outras bandas, mas os Crazy Boys sempre foram aquela banda top da cidade. Para mim foi um grande prazer e uma grande oportunidade para crescer na carreira. Depois de Crazy Boys, eu aceitei o convite do exército brasileiro e aprendi muita coisa no exército, muita disciplina. Lá toquei com a banda terceira dimensão. Foi um maior sucesso lá, uma banda legal, nós tocavamos naquela fronteira toda, Luguaiana, aquela fronteira. E depois voltei, ingressei nos Explosivos. Fizemos um ano de Explosivos. Foi muito bacana, uma banda bem rock'n'roll, assim, uma banda diferenciada. Foi bacana. Depois entrei nos Ipanemas, que os Crazy Boys já tinham parado. Dez anos esperando esse tempo. Chegou o momento, em 1978, de ir para o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro sabe que não é fácil. Você sair daqui do interior, ir para o Rio de Janeiro, é muita competição. E aí, cheguei no Rio de Janeiro com o meu parceiro Mauro Quítico, mas não foi fácil. A gente, era difícil, porque você não tinha sucesso, não tinha dinheiro, era difícil. Era para sobreviver, mas eu não poderia voltar atrás. Dividimos apartamento lá, fazia comunidade e tal, aquela coisa, que não é fácil você morar no Rio de Janeiro. Aí, as coisas começaram a mudar. E aí, as coisas começaram a mudar.